República 1039 Oferecimento Senac Multiplique suas chances Faça Senac Prede Instrumentos Musicais A Casa do Músico A Casa do Músico Bom dia, tá no ar o República e tem muita gente estressada mesmo, não tem? Você sabia que o estresse atinge 70% da população do nosso país? Aliás, uma pesquisa revelou que as brasileiras estão em quarto na lista das mulheres mais estressadas do mundo. E mais de um milhão de brasileiros precisam receber o auxílio-doença por causa do estresse. Então por isso, tá nervoso, meu? Como eu sempre falo, bate a cabeça na parede, entendeu? Porque eu tenho certeza que a próxima vez que você for ficar nervoso, você não vai fazer isso não e vai ficar desestressado. Ou assiste o nosso programa que tá muito legal, não é verdade, Virginia? Bom dia! Bom dia, Lucas! E hoje no República tem bate-papo com Márcio Rosário no Drops. A galera falando sobre balada no olho da rua tem música, cinema e muito mais. Por isso, sintoniza! E olha só, você pode conversar comigo agora no facebook.com barrarepublica1039. Eu tô aqui online pra conversar diretamente com você. E a Mr. Kitt lançou sua coleção Outono e Inverno em uma balada bem legal e é claro que eu fui conversar com o pessoal lá no olho da rua. Na área medieval, balada era um termo usado para um tipo de arranjo da poesia francesa. No classicismo, os alemães usavam esse termo para as poesias narrativas de caráter folclórico. No romantismo, o título balada foi dado por Frédéric Chopin para grandes obras do piano. Ela ficou conhecida já como discoteca, mas hoje é chamada de balada, que é um ponto de encontro de todos nós jovens. Eu confesso que eu não curto muito. E você, curte ir na balada? Pra você, balada é? Curtição. É diversão, é curtição, amigos juntos. Sem bebida, prefiro. É pegação. Curtição. Ah, balada é diversão. Curtir a noite, tá? Beber com os amigos, de boa. O que não pode faltar numa balada pra você? Muita música. Amigos. Mulher. Música boa. Bebida. Por que você vem pra balada? Pra me divertir. Eu gosto de ir pra balada acompanhada, com amigos. Encontrar os amigos num ambiente desse é mais legal. Você dançar, curtir, pra se divertir. Por curtição mesmo, né? Sou solteiro, né? Às vezes arrumo a namorada aí na balada, né? Sair da rotina, né? Ah, pra ver gente bonita, ver gente diferente. Não resistir, molha-feira. E se for com a cachaça, eu vou beber. Não tô vendo nada. Você curte balada quantas vezes na semana? Eu vou acho que umas duas. Só os sábados. Na verdade eu quase não vou. Mas quatro vezes por semana. Quatro vezes, cara? É, começo na quinta-feira, vou até domingo, por aí. Sábado. Todo sábado. Sábado tá direto. Gosto muito de sair dia de semana. Eu acho mais legal, assim, a noite e dia de semana. Uma pesquisa feita pela PUC do Paraná, com 690 jovens de 18 a 35 anos, identificou os seguintes perfis que vão à balada. 26% são boêmios, ou seja, estão lá na balada pra aproveitar de boa. E a balada é um hábito em suas vidas. 16% são os fugitivos, aqueles que vão pra balada pra fugir da rotina e buscar alguma distração também pra esquecer o trabalho. 21% dos entrevistados são conhecidos como os caçadores. Eles vão pra balada pra pegar geral. 14% são os espectadores. Eles vão pra balada curtir só assistindo as pessoas que se divertem. 21% são os notáveis. Pois estes gostam de aparecer. E eles vão pra balada pra serem vistos e notados. Como que você faz o dia seguinte, quando você vai na balada? Ah, a gente aguenta. Acordo quebrado, mano. Durma a tarde inteira. Então, é um pouco difícil pra acordar, porque eu sou meio dorminhoca. Mas, depois de boa, umas 4 horas da tarde, já tô de boa. Ressaca. Até dormir e deitar. É, o dia inteiro é dormir, né? Senão não dá. Ou seja, você aproveita a noite, mas o dia seguinte você aproveita pra dormir. Sim. Toma um energético, compra um energético na balada, deixa na bolsa, pra no outro dia, quando você acordar, já toma. Mas faz parte, tem que aprender a curtir. Por isso, até que melhor sem beber. Segundo o IBGE, a inflação bateu na porta dos baladeiros. No ano passado, ela subiu 4,12% no bolso de quem procura e gosta de ir nas baladas. Em uma pesquisa, a Unifesp chegou à conclusão de que a balada é o que mais incentiva o jovem a começar a fumar. No Brasil, o consumo de energético chega a 85,7 milhões de litros por ano. Recentemente, a maior fabricante de energético no mundo chegou a anunciar em nota oficial que a mistura do seu produto com bebida alcoólica é totalmente prejudicial à saúde. O que você costuma beber em baladas? Energético e vódica. Então, como eu não bebo, eu tomo energético ou água? É, Red Label. Bebo bastante água, vódica, energético. Eu gosto de vódica com energético, vódica com suco, sei lá, mas eu gosto mais de vódica. Toma uns combos, só desceu uns combos. E você bebe muito? Ah, agora eu tô mais de boa, mas já bebi bastante água. Não, muito, eu bebo muito. O que uma pessoa não pode fazer numa balada? Briga, né? Muito feio, briga. Ah, eu acho que aqueles malos chavecando não dá, né? Exagerar, né? O cabelão começar a fazer graça, querer arrumar briga com os outros, é feião isso aí. Nossa, ficar assim, bêbado a ponto de começar a cair, mexer nos outros, sei lá, bêbado a ponto de passar vexame mesmo. Concordo plenamente, sai, não consegue descontrolar, fica fazendo ceninha, é melhor ficar em casa, entendeu? E deixa em paz quem sai pra se divertir de verdade. E hoje eu vou conversar com um cara que tem uma história de vida incrível. Ele é ator e produtor e tem muita coisa legal pra contar. Marcio Rosário no Drops. Sete Santos, né, Marcio? Quando que você percebeu lá em Santos que poderia ser ator? Ou não foi lá? Ou eu era ator, ou eu seria ator, ou eu seria louco. Porque desde pequeno minha mãe conta, minha avó conta que eu ficava na frente da televisão repetindo tudo que as pessoas falavam. Era o repórter, eu repetia, era o ator, eu repetia. Então, das duas umas, eu seria aquilo ali, o louco, e iria pospício. Mas o início, o início foi em Santos. Eu comecei com uma oficina fantástica feita pelo Taná Correia, que pra quem não sabe é um grande diretor de Santos, e é o pai do Alexandre Borges. O Alexandre saiu dela, o Charles Miller saiu dela. Então, assim, foi muito bacana, foi um movimento muito forte de teatro amador lá em Santos. E desse movimento eu vim pra São Paulo, começaram os espetáculos infantis, e aí eu acabei, de São Paulo, caindo com 18 anos no Rio de Janeiro. E acabei entrando como ator no Splish Plash, que foi um grande musical. Só tinha fera, né, meu? Tinha, Cláudia Raia, Raul Gazola, Lucinha Lins, Eri Jones, Eduardo Martins. Todos que conseguiram uma carreira sólida, né? É, era uma loucura, porque assim, estamos falando de 20 anos atrás, nós fazíamos o teatro ginástico, nós lotávamos de terça a domingo. Foi maravilhoso fazer, Marilu Bueno também fazia, a grande, Holanda Cardoso, Mari Odete, assim, era um elenco de quase 40 atores. Bacana, porque assim, esse pessoal que você citou pra gente, todos têm uma carreira muito sólida aqui como atores e atrizes, né? Só que você decidiu ir pra Miami, mas por que você decidiu ir pra lá, cara? Foi a culpa do Splish Plash, literalmente. Nós tínhamos um patrocinador do seu público, quem for jovem, não sabe, mas um dia houve uma empresa chamada Panam, teve um sorteio, e eu juro por Deus que foi legítimo, eu ganhei esse ticket e fui passear em Miami. E eu fui, como quem não quer nada, assim, fui pra viajar mesmo, pra conhecer Miami. E a gente tá na praia, em South Beach, lá em Miami, eu tô jogando vôlei, e de repente chega um cara, olha pra mim, vem até o jogo e fala assim, eu quero você, entendeu? Literalmente, I want you. E eu achei que era brincadeira, achei que era palhaçada. Uma amiga minha que era, na época, garçonete, ela falou, porra, aquele ali é o John Francis, que tá louco por você e quer você no comercial dele. Eu acabei indo fazer um comercial da Sprite, ganhei naquela época, estamos falando há mais de 25 anos atrás, ganhei 30 mil dólares. Você investiu esse dinheiro, né, duplicou ele, né? Com certeza, comprei muita roupa, passei muito, e sei lá, eu acho que em um ano, já provavelmente gastei o dinheiro todo, eu fiquei muito pouco tempo, fiquei um ano em Miami, o dinheiro tava acabando, e eu fui pra Nova York. Incrível, né? Tem mais conversa com ele no próximo bloco. E tem também um par de ingressos pra você curtir, o cinema na faixa aqui pelo República, e um ingresso também pra você ir no show do Biquini Cavadão, que é hoje à noite, no Luso. Fica aí.